Aumentam os custos para a produção de energia elétrica e o valor da tarifa é reajustada. O processo acontece todos os anos e no Piauí vai ser superior a 10%. A tarifa de energia elétrica no Piauí vai ser reajustada em 12,23%. É considerado o maior aumento dos últimos anos. Em 2010, o reajuste foi de apenas 1,8%. O aumento coincide com a época mais quente do ano aqui no Piauí, o chamado BR-Obró, onde as temperaturas aumentam e o consumo de energia também. Já houve um crescimento de 1,95% do consumo de energia elétrica no Piauí. A nova tarifa entra em vigor no dia 28 de agosto para quase 1 milhão de unidades consumidoras. A fórmula de cálculo para o aumento inclui gastos como a energia comprada das geradoras e os encargos de transmissão. No ano de 2009, nós reduzimos a tarifa em média em torno de 6%. No ano passado, só reajustamos 1,8%. Esse ano, nós tivemos custos maiores. Então, a gente teve que repassar isso também para os consumidores. Na verdade, quem define esse aumento é a ANEL. A ANEL é o que faz. A gente faz nosso pleito e ela analisa aquilo ali e verifica. Então, dá o reajuste que ela entendeu que realmente deve ser dado em função dos custos que a empresa teve. A gente faz nosso pleito e ela analisa aquilo ali e verifica.